A artista plástica Traude Hoffman tem sua vida marcada pela arte. Ela já trabalhou como arte educadora e foi coordenadora do Departamento de Cultura no Mato Grosso. Como artista, já expôs em diversos estados brasileiros e inclusive em outros países. E agora, essa exposição tem a ver com esse momento que eu estou, de transição, de evolução, de renovação. Vocês vão ver que tem bastante borboletas, né? É bastante animais que estão voando, que estão se desprendendo e abrindo novos caminhos. Eu costumo dizer que a Traude, ela nasceu com o dom da arte. Mas mesmo com esse dom, ela foi buscar através do estudo e do conhecimento. Porque ela fez faculdade de artes plásticas, fez pós-graduação, fez mestrado na Universidade de Cuiabá. Então, mesmo pintando muito, mesmo tendo esse dom tão especial, ela foi estudar e aperfeiçoou o que já era natural dela. A Prefeitura de Montenegro, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural, promoveu a mostra de arte intitulada A Evolução. A exposição, a artista aborda o tema através de traços fortes, cores vibrantes e ilusões visuais, convidando o visitante a refletir sobre as conexões do ser humano. A exposição, como a gente pode perceber, ela tem nuances muito fortes, muita cor, e ao mesmo tempo a gente percebe uma doçura nas telas. Esse é o maravilhoso trabalho do artista, que ele nos faz, que cada um, ao olhar para uma tela, ele vai olhar, ele vai trazer de si o que ele enxerga naquela tela. A exposição está aberta para visitações no Museu de Arte de Montenegro, localizado na Estação da Cultura. A mostra vai até o dia 20 de dezembro. Está aí a mostra para quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho e eu acho que se contaminar um pouquinho com a arte, com essa magia, com a alegria e com a emoção de que é essa magia que nos toca, que a arte é uma coisa assim que não se explica, se sente e se vive. Daí fica o meu convite. Obrigada.